olha só que bonitinho, opa não briga com ele não, o outro está querendo bater no pintinho querendo brigar com ele, não pode, olha só que coisa linda, olha só, esse aqui são os opa, o outro está querendo bater neles, olha só, que lindo demais né, olha só isso é da raça galo cantor, vou deixar ele ciscando um pouquinho aqui, olha só que bonito, olha só, primeira vez que eles estão vindo aqui na terra, um mais pretinho e o outro mais amarelinho, todos dois são machos, vai ficar espetáculo né, vai ficar muito bonito, então assim, opa não cai não, e o outro ali, aí eu tive que improvisar nessa gaiola aqui que eu arrumei emprestado aí, pra gente botei, pôr o bichinho dentro esse papel aqui é porque está muito frio, aí pra ele ficar mais quentinho vou ter que ainda fazer alguma coisa aqui pra deixar ele quentinho, coisa linda né, olha que coisa linda aí ó, bonito demais né, vai ficar lindo ó, olha só, galo cantor, filho de galo, galo cantor ó, já tá querendo subir no puleiro lá em cima, tá aqui na gaiolinha, olha lá ó, que coisa linda ó, olha só, ó, queremos subir no puleiro, que coisa hein, bichinho danado hein, lindo lindo lindo, lindo lindo, olha aí ó, franguinho cantor, como é que já tá bonito ó, aquele lá é um, esse aqui é outro ó, olha aí ó, olha que coisa chique ó, esse aqui é o franguinho cantor, e o outro pretinho lá ó, que tá indo pra lá, aquele ali é o irmão dele, você vê que eles são tudo barbudinho ó, olha lá, barbudinho ó, ele tá meio espantadinho, é isso aí ó, ele é um dos que veio pra cá, pintinho, e esse aqui é o outro galinho, vai virar galinho cantor ó, tudo barbudinho, aquele lá também barbudinho ó, que coisa linda, olha aí ó, mansinho ó, tá bem de pertinho, correu, olha só, ainda tem um tupete ainda na cabeça, ainda barbudinho com tupete, aquele ali, não, aquele ali é só barbudinho ó, mas é muito lindo ó, olha só, vai virar um galo muito bonito, olha só que coisa linda ó, é o cantor, olha aí ó, eles tem o nome de Silvio e Barcelos, aquele grandão lá ó, maior é o Silvio e esse ali é o Barcelos, então aí tá aí o franguinho, aqueles dois da frente ali ó, é que eu ganhei, eram os pintinhos né, galo cantor, só que eu tenho uma ligeira impressão de que realmente eu fui enganado pela cigana, porque, olha ali ó, é uma franga, olha ali ó, cara de franga ó, eu acho que todos dois são frangas, e me falaram que eram dois machinhos, eu falei, poxa, dois galinhos cantor, mas não, é duas franguinhas, cantora sertaneja, lá vai elas ó, olha aí os galinhos cantores ó, só que na verdade, são franguinhas cantores ó, falaram comigo, quando era pintinho, que era macho, dois machos, mas tá aí ó, duas galinhas, já tá quase na hora de botar ó, olha aí ó, me enganaram feio, ah não, é dois machos, é um dois galo cantor, aí a gente foi observando né, fiquei na dúvida, mas, tá aí agora, são duas franguinhas né, Então, meu povo, aí depois de cinco meses né, que se passaram, os franguinhas cantores, estão aqui ó, vou mostrar pra vocês, olha ali ó, aquele pretinho ali, essa outra aqui ó, tem aquela ali ó, dá pra ver, tá muito difícil, eles estão presos aqui ainda, aqui ó, tá meio movimentado aí, Tá meio escuro né, mas então aqui são os, o que supostamente era pra ser galo cantor, então aí ó, duas frangas, duas frangas da rata cantor, então quer dizer, falou-se que eu ia ter aqui dois galinhos cantor, Na verdade eu tenho duas frangas cantoras né, mas tá valendo né, pois é meu povo, então vocês acompanharam aí, do início do vídeo aí, os galinhos cantores né, e a gente foi no decorrer, cuidando deles, só que os galinhos cantores, olha aqui que aconteceu, o que que virou, duas frangas cantoras, enganou a gente ó, a cigana enganou a gente, falou que era dois machinhos, na verdade são duas frangas, E olha que coisa mais linda que tá ó, olha só, olha só que lindo ó, barbudinho, todas as duas barbudinhas ó, e virou duas galinhas, já tá quase na hora já de colocar pra cruzar, Eu já arrumei um galo cantor, e nós vamos tirar a raça dela daqui na roça, aqui no sítio, dessas franguinhas cantoras, já não são mais galos cantores, são franguinhas cantoras, e olha só, coisa linda ó, É isso aí, mas é assim mesmo né, às vezes a gente se engana né, na verdade eu não conferi, se era macho, se era franga, e acabou que eu acreditei na palavra, de que veio como dois, era pra ser dois francos, segundo o pessoal, Mas são duas franguinhas, e agora nós vamos botar pra cruzar, e tirar uma raça aí, dos galos cantores, se Deus quiser, valeu, esse é mais um vídeo aí pra vocês, e vamos que vamos!